Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo, estamos aqui com o nosso Palio, está com defeito aqui no motor de arranque, fazendo o TEC, vamos lá, vamos demonstrar aí o defeito, já até adiantei o serviço, já levantei ele ali, para a gente retirar esse motor de arranque, e vamos ver se ele mostra o defeito aqui agora, que é o seguinte pessoal, tem hora que ele vai fazer o defeito, e tem hora que não, carro desengranado, vamos lá ver se ele vai fazer o famoso TEC, vamos ver aqui, virou, exato, na segunda ele já fez o TEC, vamos ver aqui se melhora, exato, então pessoal, o que vai ser feito aqui agora, vamos aqui, a gente vai aqui para frente, e vamos aqui, retirar a bateria, para eu retirar aqui esse motor de arranque, eu costumo retirar a bateria, proteção, porque tem dois parafus aqui em cima, e um lá embaixo, então o processo aqui é bem simples, retiro a bateria, solto esses dois parafusos, entro lá para baixo, e solto lá o outro parafuso, e o chicote elétrico, é bem simples para poder retirar esse motor de arranque, só não foi tão simples, porque eu me esqueci, esse carro tem o ar condicionado, aí o que atrapalhou um pouquinho lá, foi os tubos aí do ar condicionado, mas deu para sair, o motor de arranque já está aqui, agora o que a gente vai fazer, vamos levar para a bancada, para a gente mostrar o que mais de comum acontece, do motor de arranque fazer aquele famoso TEC, que a gente mostra no início do vídeo, vamos colocar agora aqui o nosso motor de arranque na posição, e vamos desmontar ele agora, para a gente mostrar o defeito, desmontei o nosso motor de arranque aqui, parcialmente, e já tive uma surpresa pessoal, esse porta-escova, de fato aqui, o porta-escova acabou, as escovinhas, só pessoal, que eu achei estranho, esse porta-escova aqui, montado nesse motor de arranque, aí já liguei na casa de peça lá, passei a numeração, sempre lembrar pessoal, vai pedir porta-escova aí, aqui do lado aqui do motor de arranque, eu não vou conseguir aqui, encontrar aqui, mas ele tem uma numeração, geralmente é que a gente passa aí, para o vendedor, lá da casa de peça lá, ele vai lá no seu computador, e consegue localizar, né, o porta-escova correto, para o motor de arranque, e ele mandou esse aqui pessoal, que é o mais comum, né, que a gente está cansado aí, ó, de ver, e conhecer aí, que está nos motores de arranque, então esse aqui pessoal, ó, o porta-escova, inadequado para o motor de arranque, vai para o outro lado, tá, e vamos montar esse aqui, ó, do jeito que tem que ser, é, e é isso pessoal, então, né, é, aqui ó, no meu defeito aqui foi o porta-escova, além dele estar errado, as escovinhas dele acabou, né, e eu fiquei na dúvida pessoal, por quê? Aqui ó, por causa do automático, geralmente aí o automático também costuma fazer esse barulho aí, característico, né, uma vez que ele para de dar passagem, aí na hora que você dá partida, ele aciona, mas não passa corrente aqui, ó, para o porta-escova, né, então ele só faz aí o barulho, só que não, né, acabou que era aqui o porta-escova mesmo, agora vamos só montar esse aqui, o porta-escova aqui, ó, novinho, para resolver aí o problema para o cliente, e essa foi a dica pessoal, tá, muitas vezes aí acontece esse tipo de coisa, você pega aí e desmonta o botão de arranque e vai ver uma peça aí inadequada montada no local, né, mas é isso, pessoal, então foi isso, se quiser ir acompanhar as dicas do canal, sempre está lembrando, toda semana três vídeos, se quiser acompanhar, é só clicar no botão aí de se inscreva, tá, e toda semana a gente está aí com três dicas, legal, pessoal, então foi isso, para a semana a gente está de volta aí com mais vídeo e mais dicas, valeu galera e até o próximo vídeo.